E aí família, tudo verde? Bom, eu tirei dois dias aí de descanso, né, inclusive queria desejar um Feliz Natal aqui pra vocês atrasado. Vou fazer um giro de notícias aqui sobre o Palmeiras, também pra quem quer assistir aí a final hoje de Palmeiras e Corinthians, vou trazer pra vocês aqui onde assistir. Tem informações sobre jogadores, jogador voltando e jogador saindo. Eu vou deixar um recadinho aqui super rapidinho, dentro de um minuto eu já volto aqui pra gente bater um papo, belezinha? E aí torcedor, tá querendo ganhar uma graninha extra, mas não sabe por onde começar? Pera aí que eu vou te mostrar como conseguir tudo isso e ainda sem sair de casa. Você já conhece a Binomo? Como assim que você não conhece? A Binomo é uma plataforma de negociações online e funciona de uma maneira super simples e fácil. Se você acertar a tendência do gráfico, você vai ganhar mais de 90% em cima do valor investido. Bom, e ainda tem uma vantagem nisso tudo, você não precisa sair depositando logo de cara. A Binomo, ela te dá uma conta demo para você testar e aprender a usar. E aí depois de você ter aprendido tudo, de se sentir confiante, é só fazer o seu primeiro depósito e começar a investir. Mas não acho que parou por aí. Usando o cupom de desconto que tá aparecendo aí na tela e o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, o valor de depósito de vocês vai dobrar. Isso mesmo, gente, se vocês depositarem 40, o valor dobra pra 80. Ah, gente, não esqueçam de seguir o perfil oficial da Binomo lá no Instagram. Eu também vou deixar o link aqui, tudo certinho. Assim vocês vão aprender muito mais, vão ganhar tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que não vai caber aí nem no seu bolso. Tenha acesso também ao suporte da Binomo, baixando o aplicativo no seu celular e acompanhando todos os seus investimentos. Como eu disse, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. É só clicar e boa sorte. Então, já que você chegou até aqui, deixa o like, se inscreva aí no canal, ativa o sino de notificação, que eu tô aqui todos os dias trazendo informações pra vocês. Já vou começar falando aí sobre o jogador que pode estar saindo do Palmeiras no próximo mês, que é janeiro, né? Próximo mês, próximo ano, até porque já estamos no finalzinho de 2020. E quem seria esse atleta, gente? É o Verão. E por que ele pode estar saindo do Palmeiras? Vai abrir a janela de transferência novamente e tem clubes já de olho nele, eu já venho trazendo isso há um tempo. Um desses clubes é a Fiorentina e o Shakhtar, né? Que também tem interesse no Verão. O problema é que o Verão é um jogador caro, como eu já falei pra vocês aqui em outros vídeos. É um jogador que hoje a multa dele pra tirar ele do Palmeiras gira em torno de 60 milhões de euros. E no meio de uma pandemia que estamos vivendo, ninguém vai ter essa grana. O Palmeiras já falou que se chegar uma oferta aí até de uns 30 milhões de euros, o Palmeiras pode vender ele, né? É um jogador que já está sendo questionado pela torcida, inclusive eu falei um pouquinho dele aí no pós-jogo. Falei que ele precisa mostrar um pouco mais. Ele não é aquele jogador que decide, né? Igual o Wesley fazia, que pegava a bola, que ia pra cima. O Verão, ele tá no lugar certo, na hora certa e acaba fazendo os gols. Inclusive, foi assim, algumas vezes quando o Willian era substituído por ele, né? E ele entrava e fazia o que o Willian não fez. Ele estava no lugar certo e na hora certa. Então, eu queria saber a opinião de vocês. Se vocês venderiam ele ou não. Continuaria com ele aqui mais uma temporada no Palmeiras. É muito importante aí a opinião de vocês. Já vamos falar aqui onde assistir, né? Palmeiras e Corinthians hoje pelo Sub-20, afinal, gente. Então, você que tá aí na dúvida onde eu consigo acompanhar, é um streamer muito famoso. Eu acho que o nome dele é Gawlers. Eu acho que é assim, gente. Eu não conhecia, tá? É famoso, mas eu não conhecia. Porque eu não acompanho essas coisas de gamers. Ele é muito famoso na Twitch. Então, vai rolar hoje, às 3 horas da tarde, o jogo entre Palmeiras e Corinthians lá na Twitch, tá? Como se fosse um canal aqui no YouTube. Eu não manjo muito, mas acredito que seja igual um canal aqui que eles fazem ao vivo, tá bom? Então, você que quer acompanhar, já sabe aí. É só marcar 3 horas da tarde, correr e assistir e torcer pro nosso Palmeiras aí ganhar, né? É a final do Paulista. Até esqueci de falar o campeonato. E o último assunto do vídeo hoje é sobre a volta do Patrick de Paula, que é o jogador que eu falei, olha quem tá voltando. Graças a Deus que ele tá de volta, né, gente? Porque tava difícil sem o Patrick. Quando ele se machucou, né? Ele tava de novo na melhor fase dele no Palmeiras. De novo sendo o Patrick que a gente gostou lá no Paulista, né? Então, foi muito triste ele ter ficado fora esses jogos aí. Sendo que ele tava num momento bom. Espero que ele volte aí no mesmo ou até melhor, né, ritmo. Até porque com a volta do Patrick, o Abel pode tirar o Gabriel Menino do meio e botar o Gabriel Menino de novo lá improvisado pela lateral direita, que é melhor que Marcos Rocha, né, gente? Pelo amor de Deus, a torcida tá pedindo por isso. Eu gosto muito do Gabriel Menino pela lateral direita. E ele que jogou muito o último jogo, foi o melhor dentro de campo, né? Vamos aguardar que amanhã tem jogo Palmeiras e Red Bull Bragantino aí. Será que o Palmeiras vem? Será que o Abel vai entrar com o time, vai poupar? Eu trago informações pra vocês sobre isso. Então, provavelmente eu volte hoje aí com mais um vídeo falando um pouco mais aqui. Mas era esse os assuntos de hoje. Eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo que eu falei aqui. A gente se vê aí, provavelmente mais tarde ou amanhã, num pós-jogo. Um beijo, fica com Deus, um bom final de semana. Tamo junto, como eu falei, Feliz Natal aí. Até mais e avante, palestra. E aí